O risco de uma criança ser infectada é o mesmo de qualquer pessoa. Então veja bem, contrair o vírus, qualquer um pode contrair. A diferença é que é comum que a criança tenha a infecção, mas tenha uma doença leve ou até não a doença. Isso é o mais comum. Mas contrair o vírus, ela pode contrair e transmitir tanto quanto qualquer outra pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto